Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez, Alex Toriais Então, como ver quantas pessoas visitou seu perfil do Instagram? Tá, então, se você quer saber quantas pessoas visitou seu perfil É muito fácil, muito simples, vou mostrar aqui pra você Me acompanha, se você gostar, já peço que você se inscreva no canal aqui Deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá certo? Comenta pra mim se deu certo, beleza? Então vamos lá para o vídeo Bom, então aqui pra nós ver quantas pessoas estão visitando nosso perfil É muito simples, tá? Primeiramente, você vai abrir o Instagram aqui, ó E aqui é o seguinte, tá? O Instagram, pra você poder fazer isso, a sua conta tem que ficar pública, tá? Se a sua conta for privada, a partir do momento que você fizer isso, ela vai ficar pública Então, perfeito Então, entra aqui no seu perfil, ó Tá, na sua bio aqui Aqui você vai clicar nos três pauzinhos em cima, no canto superior direito, ó Dá um clique lá Aqui você vai clicar em configurações E aqui em configurações, você vai vir aqui em conta E aqui você rola pra baixo E vai vir aqui, ó Mudar para a conta profissional Dá um clique Pronto E aqui você clica em continuar 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 Perfeito E aqui eu tô te perguntando qual categoria descreve você melhor Tá? No seu caso aí Então, no meu caso, eu vou pôr criador de conteúdo digital Vou dar um clique aqui, ó Perfeito Se você quiser exibir isso aqui, ó Criador de conteúdo digital lá na sua bio Você ativa aqui, ó Tá? Eu vou deixar ativado não Beleza? Então, seleciona um aqui que você mais se encaixa aqui E concluir Aí chegou nessa parte aqui, ó Você é uma empresa ou você é um criador de conteúdo? No meu caso é criador de conteúdo Então eu deixo selecionado ali Se você for empresa Seleciona empresa, tá? Avançar Bom, gente, aqui então Nessa parte aqui eu tô pedindo pra você concluir um de quatro, tá? Mas no seu caso, talvez você pode ser um de cinco Porque o meu aqui, ó O perfil tá completo já, tá vendo? Complete o seu perfil Então o meu já está completo já, tá bom? E aqui, ó Eu tô te pedindo aqui, ó É... Continue É... Você tem que concluir uma de quatro etapas, tá? Pra você ter acesso a todas essas informações Então, primeiramente, você vai clicar aqui, ó Aprender com os outros, tá? Dá um clique E aqui, ó Você segue um desses perfil aqui, ó Segue algum aqui, ó Pode seguir qualquer um Tá? Escolhe um que mais se encaixa com você Eu vou escolher esse aqui, ó Minha subliminação Seguir Pronto Quando você clicar em seguir Vem na setinha aqui em cima Aqui, clica aqui, ó Pronto, olha lá Uma já foi Agora a próxima etapa Convidar amigos, tá vendo? Então dá um clique Convidar amigos E escolhe Pelo Instagram Pelo WhatsApp Você escolhe Ou pelo WhatsApp Pronto Então aqui eu vou convidar minha esposa mesmo Tá? Clica aqui E enviar pra ela Pronto Agora você volta Com cuidado Volta Volta E aqui, ó Também na setinha ali em cima azul Dá um clique nela Pronto Agora já foi duas Agora você tem que compartilhar fotos e vídeo aqui, ó Tá certo? Então Vamos clicar aqui, ó Compartilhar fotos e vídeo Então você vai ter que criar uma publicação aqui Deixa eu Fazer um compartilhamento aqui Pronto Aqui eu escrevi uma publicação aqui Não vou nem escrever nada Só vou compartilhar só Pronto Vou clicar no meu Na minha bio aqui, ó Volta Volta Ó Lá em cima, tá vendo? Então clica lá de novo Lá em cima lá, ó Três, quatro Dá um clique lá Então, ó Tem que publicar Mais duas vezes, ó Então eu fiz uma publicação Então você tem que fazer três publicações Na verdade, tá certo? Então eu vou fazer mais duas aqui, ó Dá um clique aqui, ó Publicar Criar publicação E vou criar mais duas, tá? Pronto, ó Já fiz aqui, ó Três publicações, ó Tá? Essa Essa aqui, ó E essa aqui, ó Tá certo? Então As três aqui Agora eu venho aqui na minha bio, ó Novamente Ó, já mudou lá Tá vendo, ó Ver parnel profissional Tá certo? Então dá um clique ali, ó E vai aparecer pra você agora, ó Tá? Então a partir de agora Eu vou começar a mostrar pra você É pra você ver Quantas pessoas estão visitando O seu perfil Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui, ó Ver todos os sites, ó Dá um clique E aqui, ó Tá? Então você vai fazer o seguinte aqui, ó Aqui a gente mostra Aqui a visão geral, tá? É Você ganhou 404 seguidores Em comparação, né 14 de junho a 13 de julho Tá? Em um mês aí Você ganhou 404 É Contas alcançadas, tá? 1.468 Interação com conteúdo 164, tá? Total de seguidor Beleza Então Aqui vai te mostrar as publicações Por mais que interagam também Tá certo? Aqui, né Foi o seguinte aqui, ó Vamos clicar aqui, ó Contas alcançadas, ó Dá um clique Pronto Aqui a gente mostra Seguidores E não seguidores Tá vendo, ó Então O tipo de conteúdo, ó Que mais alcançou as pessoas No meu caso Foi publicação, né No feed A segunda foi o reals, tá? Então Aqui a gente mostra aqui Lá você alcançou mais 90% Então rola Então Aqui embaixo está, ó Atividade do perfil, ó Visitas ao perfil 520, ó Ou seja 520 pessoas visitou No meu perfil, ó Nesse período aqui, ó Tá? Em um mês, ó Tá vendo, ó 30 dias? Então Em 30 dias 520 pessoas visitou No meu perfil do Instagram Tá certo? Então aqui a gente mostra tudo, ó E toca no site, ó Pessoas que clicaram no site, ó Então A gente mostra tudo certinho aqui pra você, ó Tá bom? Aqui se você voltar aqui, ó Tem interações com conteúdo E aqui a gente mostra também, ó Curtidos, comentários, tá? Salvamentos, tá? No período selecionado, tá? Lembrando No período selecionado Tá certo? Então É isso aí o nosso vídeo Bom, vídeo de hoje foi isso Espero que você tenha gostado E se você gostou Fica até o final do vídeo Convido você a se inscrever aqui no canal Pra você não perder não Os nossos conteúdos Tá certo? Então nosso muito obrigado Forte abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho